A CIDADE PERDIDA Senhoras e senhores, o modelo de capa de romance mais sensual do mundo, Dash McMeaghan! Você sabe que não é o Dash, né? O Dash é um personagem que eu criei. Dash! Ah, meu Deus. Ai, droga. Senhora Sage, eu adorei seu livro da Cidade Perdida. E acredito que a senhora pode me ajudar a achar o tesouro que tem lá. Eu agradeço, mas vou ter que recusar. Eu creio que devo insistir. Me solta! É só o cinto de segurança. A Loreta Sage está desaparecida. Eu vou salvá-la. Quero mostrar para ela que sou bem mais que um rostinho bonito. Alan, o que você está fazendo aqui? Eu vim te salvar. Tenho certificação em RCP e de crossfit. Tenho uns lanchinhos. Pegue ele! Está igual ao seu livro. A gente está numa aventura da Love, More e do Dash. Eu vou te ajudar um pouquinho. O que você está fazendo? Não faz isso. Tem que continuar a vaga. Não é uma história de amor. A selva vai devorar a gente. O que é isso? Tira isso de mentira. Eu estou sentindo ela sugando a minha alma. Puxa de uma dente. Você consegue. Aí não faz esse barulho. Parece que tem muita. Meu Deus do céu. Tem mais ali? Elas estão sugando a minha bunda, tipo uma fruta. A gente está tão perto. Eu acho que eu vou encontrar a cidade perdida. E se eu não chegar nessa ilha, a minha amiga e o modelo de capa dela vão simplesmente morrer. Eu dirijo. Não, 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 não. Loreta Sage, eu vou tirar você daqui. Por que você é tão gato? Meu pai foi o homem do tempo na TV. Ei, oh, ela não precisa ser salva aí. O que está fazendo aí?